Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de costa, desce em cima e você gosta Quando eu desci me acabo, quando eu fico de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Tu empurra e você gosta Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de costa, desce em cima e você gosta Quando eu desci me acabo, quando eu fico de quatro Tu empurri, você gosta Quando eu fico de costa, desci em cima e você gosta Quando eu desci me acabo, quando eu fico de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Que botão pra botão, botão grandão Que botão pra botão grandão Que bobotão, bobotão, ai bobotão, meu Deus, bobotão grandão Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de costa, desce em cima e você gosta Quando eu desce em cima e acabo Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Tu empurra e você gosta Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de costa, desço em cima e você gosta Quando eu desço em cima e acabo Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Tu empurri, você gosta Soca, 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 so Uai, seu app de vídeos curtos.